Olá, que bom estar com você mais uma vez para falar do amor de Deus, trazer uma palavra de consolo, palavra de paz, palavra de esperança para o teu coração. Dizer para você que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Olha só, ir além do que pedimos ou pensamos. Talvez você esteja assim me vendo, me ouvindo e falando assim, olha, não tem mais solução para a minha vida. Quanto tempo eu estou nessa luta? Quanto tempo passando pela mesma coisa? Me faz lembrar do texto aqui em João, capítulo 5. Será que você pode meditar comigo nesse momento? João 5, versículo 5, fala assim, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, olha só, 38 anos na mesma situação. Se você não conhece o texto, o texto nos relata que esse homem estava ali tentando um milagre, precisando de um milagre. Toda vez que ele ia descer no tanque, o tanque, não é, tinha um mover das águas naquele lugar, toda vez que ele descia, ia uma outra pessoa na frente dele e ele não conseguia. Também ele era paralítico. E a Bíblia fala que ele mesmo falou para Jesus que ninguém o ajudava. Mas eu quero parar e quero meditar com você. 38 anos na mesma situação. Mas quando Jesus teve um encontro com ele, olha o que acontece. A Bíblia fala que quando Jesus teve um encontro com ele, viu, observou a situação dele, foi ao encontro dele e chamou ele para o milagre. Sabe como foi chamar ele para o milagre? Levanta, toma tua cama e anda. A cama era uma esteira que eles ficavam naquela época. Essa foi a palavra de Jesus para ele. E quando Jesus falou, ele tentou até falar, mas Senhor, toda vez que eu desço, tento entrar nas águas, não tem ninguém que me ajude. Mas Jesus não deu importância para aquilo que ele estava falando. Simplesmente ordenou uma palavra para ele. Levanta-te. Toma tua cama e anda. Levantar, tomar e andar. Levantar, tomar e andar. Levantar, a Bíblia fala que na mesma hora ele se levantou, ele foi curado, quando Jesus falou. E eu quero que você pense comigo neste momento uma coisa. Talvez você não esteja 38 anos ou quem sabe você está 38 anos na mesma situação. Como é difícil estarmos na mesma situação há tanto tempo e conseguirmos sair dela. Mas eu venho trazer uma palavra de esperança para você. O mesmo Jesus que operou na vida desse paralítico é o mesmo que tem poder para operar na sua vida também. Só que ele ouviu a palavra de Jesus e olha só, se você for ler o texto, você vai ver que ele nem sabia que era Jesus. Ele simplesmente obedeceu. Obedeceu o falar daquele homem. A voz de autoridade daquele homem. Levantar, tomar a cama e andar. E a Bíblia fala no versículo abaixo, o que? Imediatamente ele levantou. Ou seja, ele obedeceu. Sabe qual é o segredo para você receber a tua vitória? Sabe qual é o segredo para que a esperança volte a brotar no teu coração? Sabe qual é? É obedecer a voz do Senhor. Se você quer um milagre, eu venho te apresentar Jesus que tem poder para operar um milagre. Não importa a situação, não importa o tempo que você esteja esperando. Não importa também como você esteja. Jesus tem poder para operar um milagre. Ah, pastora, mas a minha luta é muito grande. A luta desse homem também era muito grande. Você imagina ficar tanto tempo paralítico? Você imagina como estava o corpo daquele homem? Todo atrofiado? Mas mesmo assim, ele ouviu aquela voz, ele obedeceu, ele se levantou e recebeu o milagre. E eu venho em nome de Jesus nesse momento profetizar para você o milagre do Senhor na sua vida. Eu vou orar por você nessa hora. E eu quero que você ligue o teu pensamento no trono de Deus. Se você está longe do caminho do Senhor, faça a sua oração de retorno para a casa do Pai, para a presença do Pai. E eu tenho certeza que o mesmo Deus que operou na vida daquele homem vai operar na sua vida também. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu venho liberar palavra de vitória sobre essa pessoa que está me ouvindo, sobre essa pessoa que está me vendo neste momento. Pai, ó Deus, que a esperança venha reinar nessa vida, Pai. Que ele venha se levantar da onde ele está, da condição que ele está, pela voz profética nesse momento. E que a cura, restauração, libertação, salvação venha plenamente sobre esta vida. Eu determino sobre você a paz e a vitória em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe muito. Até a próxima, se Deus quiser. Shalom, shalom.